Oi vida, esse roxinho lindo não esconde a malícia Eu já saquei de longe o que tu queria, tu taria Hoje ia ser mais sad, quarto vermelho e muita sacanagem Pode vir que eu te groto na maldade, sei que tu é bonde de sagaz Me mostra novinha do que você é capaz Oi baby, eu vou sentar gostoso no seu macetim Me pega no talento e bota de larandim Oi soca, soca forte em mim Soca, soca, soca forte em mim Oi baby, eu vou sentar gostoso no seu macetim Me pega no talento e bota de larandim Oi soca, soca forte em mim Soca, soca, soca forte em mim Oi baby, eu vou sentar gostoso no seu macetim Me pega, anota, eu que bota de ladinho Oi, soca, soca forte em mim Soca, soca, soca forte em mim Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando Qualidade Oi, vida Esse roxinho lindo não esconde a malícia Eu já saquei de longe o que tu queria, tu taria Hoje é sem massagem, quarto vermelho e muita sacanagem Pode vir que eu te ganho, tô na maldade Sei que tu é bandido sagaz Me mostra novinha do que você é capaz Oi, baby Eu vou sentar gostoso no seu macetim Me pega, anota, eu que bota de ladinho Oi, soca, soca forte em mim Soca, soca, soca forte em mim Eu vou sentar gostoso no seu macetim Me pega, anota, eu que bota de ladinho Oi, soca, soca forte em mim Soca, soca, soca forte em mim Soca, 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 soca forte em mim É o índio É o índio Vem desenvolvendo com a xereca da sentada Vai novinha, vai safada Que hoje tu fortalece Apresenta e representa o movimento Soca, soca, soca e desce Vem sentando na piroca dessa Você não esquece Se não vier do poderu que adora uma citada Vai novinha, vai safada de um jeito Vai canal, desce, soca, você tá bem querida Nessa turna, bota sua roupa perfeita E vem curtir o carnaval Na velocidade de la 50 e outra 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 Se não vier do poderu que adora uma citada Vai novinha, vai safada de um jeito Vai canal, desce, soca, você tá bem querida Nessa turna, bota sua roupa perfeita E vem curtir o carnaval Na velocidade de la 50 e outra 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 Vem vinho gravações Vem vinho gravações Empurrando qualidade Vem ataca novamente Arruba meu cidade Vem desenvolvendo com a xereca Na sentada, vai novinha, vai safada Que hoje tu fortalece Apresenta e representa o movimento Sobe e desce Vem sentando na piroca dessa Você não esquece Vem novinha, vai safada de um jeito Vai canal, desce, soca, você tá bem querida Nessa turna, bota sua roupa perfeita E vem curtir o carnaval Na velocidade de la 50 e outra 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 É o índio, o índio ataca novamente, a roupa e a cidade, o índio faz certeza, é o índio, o índio ataca novamente, pega e não se apega, não dá certo, tu picou com fogo, tu esqueceu das regras antes de entrar no jogo, relaciona bem teu corpo, não vou me envolver tão novo, mas sabe que se bater vontade chama que eu te fudo, então pode gemer bem alto, grita que a gente come, posso até te entregar meu pau, mas não vou ser seu homem, só existe uma saída pra nossa relação, tá sentadão, eu te boto forte com pressão, 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 tem vinho gravações, tem vinho gravações, empurrando qualidade, o índio ataca novamente, pega e não se apega, não dá certo, tu picou com fogo, tu esqueceu das regras antes de entrar no jogo, relaciona bem teu corpo, não vou me envolver tão novo, mas sabe que se bater vontade chama que eu te fudo, então pode gemer bem alto, grita que a gente come, posso até te entregar meu pau, mas não vou ser seu homem, só existe uma saída pra nossa relação, tá sentadão, eu te boto forte com pressão, tá sentadão, Eu te boto forte, com pressão, tá sentadão Eu te boto forte, com pressão, tá sentadão É o índio Tira a linha O índio é tarde novamente O índio faz tendência, nego O Cria, você é foda É o índio Criabinha Bandido, envolvido O mais odiado pela mulher dos amigos O mais amado pela mulher do inimigo Corta esse romance que pensa que tem comigo Toda vez que eu te acionato Já sabe que é pro conflito Fica de 4 na cama, que eu boto no chato E você do no grito Fica de 4 na cama, que eu boto no chato E você do no grito O bruninho é bandido O toroga é bandido Fica de 4 na cama, que eu boto no chato Você do no grito Fica de 4 na cama, que eu boto no chato E você do no grito Chega final de semana É claro que eu te ligo Vem sentar pro bandido, por menor envolvido Me pega bolado, mas fica tranquilo que eu deixo no sigilo Te levo pro bico, olá pras casinha, mas fica do respeito Toda vez que eu te acionou, tu já sabe que é pro conflito Dica de quarto na cama, que eu boto no chato e você tá no grito Dica de quarto na cama, que eu boto no chato e você tá no grito Dica de quarto na cama, que eu boto no chato e você tá no grito Toda vez que eu te acionou, tu já sabe que é pro conflito Dica de quarto na cama, que eu boto no chato e você tá no grito O cria, você é foda É o índio Criabinha Bandido, envolvido O mais odiado pela mulher dos amigos O mais amado pela mulher do inimigo Corta esse romance, que pensa que tem comigo Toda vez que eu te acionou, tu já sabe que é pro conflito Dica de quarto na cama, que eu boto no chato e você tá no grito Dica de quarto na cama, que eu boto no chato e você tá no grito O Bruno é bandido O Toro é bandido Fica de pato na cama, tu boto na chata e você tudo grito Fica de pato na cama, tu boto na chata e você tudo grito Chega final de semana, é claro que eu te ligo Vem cê tá pro bandido, por menor envolvido Me pega bolado, mas fica tranquilo que eu deixo do sigilo Te levo pro bico ou lá pras casinha, mas fica do respeito Toda vez que eu te acionar, tu já sabe que é pro conflito Fica de pato na cama, tu boto na chata e você tudo grito Fica de pato na cama, tu boto na chata e você tudo grito Fica de pato na cama, tu boto na chata e você tudo grito Toda vez que eu te acionar, tu já sabe que é pro conflito Fica de pato na cama, tu boto na chata e você tudo grito É o índio Tira a guia O cria, você é foda O índio faz tendência, amigo Eu briguei com a de casa por causa do tubarão Me liga o fim de semana pra curtir um paredão Brota índio, vem sem medo que hoje vai ser um salseiro Traz esse golzinho pra nós fazer de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Jogo as coisas pra fora de casa Me bloqueou, isso não é maneiro Eu fui pegar meu documento, ela trocou a testa Viu, que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro É o índio O índio ataca novamente Chegou o tubarão, vem ver com o predador dos palindões Eu fui pro baile encher a cara Porque briguei com a de casa Fala o nome que a partir de hoje o curirim que tá solteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Eu briguei com a de casa por causa do tubarão Me ligo o fim de semana pra curtir um paredão Brota índio, vem sem medo que hoje vai ser um salseiro Traz esse golzinho pra nós fazer de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Jogo a coisa pra fora de casa Me bloqueou, isso não é maneiro Eu fui pegar meu documento Ela trocou a testa, viu Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, tu fazer o meu golzinho Que bom, tu fazer o meu golzinho Porradão, 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 porradão Só porradão, 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 porradão Alô, chingão, avisar que eu tô querendo O porradeiro de aço do nosso palhaço sedento Drotei no que Jesus cria que hoje não tem perdão Só porradão, 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 porradão Empaque todo essa faixa preta que vai bater na minha bunda Pumba, 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 Pumba É o Indy É o Cacá Chuchul é a Bia no beat, tá ligado? Cheiro's do da novinha O Indy ataca novamente Hoje até o dia de sorte ficou na mão do palhaço Tu vai sentir o meu porradeiro de aço Brota do queijo e chicão que hoje não vai ter perdão Só porradão, 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 porradão Só porradão, 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 porradão Alô chicão, avisa que eu tô querendo O porradeiro de aço do palhaço sedento Brota do queijo e chic e chicão que hoje não tem perdão Só porradão, 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 porradão E paci todo eu sou a chaprieta que vai bater na minha bunda É o cacaxe do beat, cheio de assunto, tá ligado? É o índio Tira a vinha Tira energia, o toque do seu corpo me alucina Vem por cima, fazer comigo putaria Ele é sobrenatural, faz magia Com o pau manifestona, mexer com amor incondicional Pousa a dona nele, gama a dona nele Todo dia, toda hora, só quero sentar pra ele Pousa a dona nele, gama a dona nele Todo dia, toda hora, só quero sentar pra ele Pousa a dona nele, gama a dona nele Todo dia, toda hora, só quero sentar pra ele Puso na minha pegada agora, tu não me esquece Todo dia, toda hora, só chama que acontece A morena, a lourinha, a rua e o vento tudo aqui Pela gama do índio e só quer sentar pra mim Pousa a dona nele, gama a dona nele Todo dia, toda hora, só quero sentar pra ele Pousa a dona nele, gama a dona nele Todo dia, toda hora, só quero sentar pra ele Pousa a dona nele, gama a dona nele Todo dia, toda hora, só quero sentar pra ele Muita energia, o toque do seu corpo me alucina Vem por cima, fazer comigo putaria Meu joelho é sobrenatural, faz magia Com o pau manifesto na minha cheira É com amor incondicional Pousa a dona nele, gama a dona nele Todo dia, toda hora, só quero sentar pra ele Pousa a dona nele, gama a dona nele Todo dia, toda hora, só quero sentar pra ele Pousa a dona nele, gama a dona nele Todo dia, toda hora, só quero sentar pra ele Puso na minha pegada agora, tu não me esquece Todo dia, toda hora, só chama que acontece A Morena, a Lourinha, a Rúvia tão tudo aqui Ela gamou no índio e só quer sentar pra mim Tô ousadona nele, galadona nele Todo dia, toda hora, só quero sentar pra ele Tô ousadona nele, galadona nele, galadona nele, galadona nele Falta do serviço, deixa que a gente reza Se envolveu atrás de luxo, viu que a troca impressiona Só cola, cavala mesmo, vou te deixar bem grandona Suporte na cinta, cara de bandida, o pacote tá no bolso Clope fazendo volume só pra esbrantar invejou Tumba, tum, ba, tum, tum, ba, tum, ba, tum, ba, tum No bonde da sucessagem, novinha vem de bumbum O Tumba, tum, ba, tum, tum, ba, tum, ba, tum Com cara de safadinha sobe e desce o bumbum Tumba, tum, ba, tum, tum, ba, tum, ba, tum, ba, tum No bonde da sucessagem, novinha vem de bumbum O Tumba, tum, ba, tum, tum, ba, tum, ba, tum, ba, tum Com cara de safadinha sobe e desce o bumbum Pela paz, essa salvação do nosso fio te forte Pra morar esse dia, pois é sorte, cheira de sorte Vem e se envolve, vem e se envolve Faltar do serviço deixa que a gente resolve Pra morar esse dia, pois é sorte, cheira de sorte Vem e se envolve, vem e se envolve Faltar do serviço deixa que a gente resolve DJ que eu coma